Ferrari de 120 mil reais, esquece. O homem tem uma Ferrari de 120 mil reais. Como é que você conseguiu montar uma Ferrari por 120 mil reais, mano? Você acredita, pai? Como é que chama? Carrare. Carrare, mano. É um Ford Ka que ele transformou numa... Mano, esse emblema aqui. Onde você arrumou esse emblema aqui, mano? Isso aí foi na Aliexpress. Não é um cavalo, é um burro? É um burro do Shurek. Eu posso falar de verdade? Ficou diferente, mano. O que você mudou aí, mano? Eu mudei o volante, o painel, os bancos. Esse volante aí é do New Fiesta, tá? Eu mudei customizar ele de carbono forjado. Isso aqui é a tela do Biardi, pai, ó. Nossa, mano. Tá maluco. Essa tela é da Mercedes, ó. Não, da Mercedes. Essa aqui é da BMW, da Mercedes, mano. Olha o layout aí, ó. É, eu furei o painel e eu adaptei ela aí. Esse carro não tem essa motivo. Não, lógico. É uma Ford Ka, né, mano? É o Ka raro, pai. É o Ka raro, acho que não tem. O painel é TFT. Ele é um painel universal, ele tem várias configurações. Eu consigo colocar no meu Chevette esse painel aí? Normal, funciona tudo. Colocou um botão start, mano. Ó, pisar no freio aqui. Não, mentira, mano. Pisar no freio aqui. Caraca, mano. Banco concha, couro. Motor, essas coisas que você mexeu, alguma coisa? Não, não, o motor tá original. E do que essas rodas aí? Da Ferrari. Por isso que tá dando um visual diferente, né, mano? Essas rodas são bonitas, hein, mano? Ó! É, filho. É nada. É nada, filho. É igual a Ferrari, cara. Não tem jeito. É igualzinho. Tá, mano. Vamos dar um rolê, mano? Bora, bora. Vamos lá. Vamos lá.